Ainda sobre os Estados Unidos, o governo americano amplia a missão militar no Afeganistão para combater o Talibã e promete mais bombardeios no Iraque e na Síria contra o grupo Estado Islâmico. Em dois meses, mil pessoas já morreram, a maioria extremistas. Na última semana de ataques aéreos, sete postos de comando, quatro bases de apoio e uma unidade militar do grupo Estado Islâmico foram destruídas. Neste sábado, as tropas de coalizão sob liderança dos Estados Unidos intensificaram os bombardeios para forçar o recuo dos extremistas, que há dois meses tentam assumir o controle da cidade síria de Kobani, na fronteira com a Turquia. Soldados curdos anunciaram que, com o apoio internacional, retomaram seis prédios. Em dois meses de ataques, 910 pessoas morreram na Síria, a maioria, 785, eram extremistas. Já no Afeganistão, a missão militar americana, que deveria voltar para casa no final deste ano, foi prolongada por mais um ano. O presidente Barack Obama autorizou a medida. Pelo menos 10 mil homens devem treinar tropas afegãs e enfrentar o Talibã, milícia fundamentalista que tem ligação com a rede al-Qaeda. A nova estratégia foi adotada para evitar que o Afeganistão caia nas mãos de extremistas. No final de 2011, o governo americano retirou as tropas do Iraque, o que permitiu a criação e o avanço do grupo Estado Islâmico no país.